Um dos melhores momentos do dia é quando a gente chega em casa e vai tomar aquele banho gostoso, não é verdade? Mas você tem esse problema, você não tem aquele chuveiro que você merece, então você precisa vir aqui na Casa da Luz dar uma olhada nos modelos dos chuveiros de alta qualidade que você encontra aqui. Vou mostrar pra você algum dos modelos. Esse aqui é o do Thermocist, o seu banho na temperatura certa. Esse aqui é um chuveiro de 7.700 watts, gente. 15 meses de garantia, 91% de economia. Muito mais conforto, mais economia e muito mais segurança. Além de ter aquela loucura, você vai ter um prazer imenso tomando banho com essa super ducha eletrônica da Thermocist. Também aqui na Casa da Luz você encontra outros modelos, como esse aqui um pouquinho mais pequenininho, também da Thermocist. Alta qualidade, com 85% de economia, 8 temperaturas. Olha, ele é um chuveiro de 6.800 watts. É alta qualidade pra você mesmo. Só que esse aqui são alguns dos modelos que você encontra aqui na Casa da Luz de chuveiros de alta qualidade. Linha Thermocist. Você precisa vir aqui na Casa da Luz, que fica na Avenida Brasil, 385. O telefone aqui é o 333-2166. Dá uma olhada nesses chuveiros. Tá com vontade de comprar uma ducha, um chuveiro novo de alta qualidade? Vem pra Casa da Luz. Preço especial, no cartão Visa, no cartão Master, você pode fazer em até 3 vezes. E no banho e compras, você pode parcelar esse chuveiro aqui em até 5 vezes. Casa da Luz, material elétrico e iluminação. O melhor lugar da cidade pra você comprar.